Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani e bem-vindos ao canal Old Gamers Pessoal, como vocês estão vendo ao fundo, essa é a minha nova aquisição, eu não resisti É o Saints Row The Third Remastered, o jogo está rodando no meu Xbox One X e gravado diretamente no console Ele está com o FPS destravado e a resolução dele é 1440p Falando um pouco sobre a franquia, ele é um jogo de mundo aberto, claramente ele foi criado para fazer frente ao estrondoso sucesso que foi o GTA Principalmente hoje é da San Andreas, que é mais ou menos da época do primeiro Saints Row Falando no primeiro Saints Row, ele foi lançado em 2006, ele foi um sucesso de crítica e público E ele bebia muito na fonte do GTA, o estilo do jogo era muito semelhante Tinha umas gangues, tinha as perseguições de carro, tiroteio, estava tudo ali E é um jogo sensacional e para quem tem Xbox, ele roda, se você tiver o disco original, ele roda na retrocompatibilidade Dois anos depois foi lançado o Saints Row 2, que dava continuação à história original Não vou me aprofundar muito nela para não dar spoilers, tá galera? Para quem ainda não jogou e tem interesse em conhecer a saga Também foi um sucesso de crítica e vendas, mas sempre sendo considerada uma cópia de GTA E eu acho que talvez por esse motivo, a galera que desenvolveu o jogo começou a fazer pequenas alterações Levando para um lado mais sarcástico, mais de humor, de zoeira Você começa a perceber melhor isso nesse jogo que eu vou falar agora, que aliás está rolando ao fundo Que foi três anos depois, em 2011, foi lançado o Saints Row The 30 A primeira versão dele, para 360, PC, Playstation 4 Não lembro se foi lançado na época para o EU Será que algumas imagens foram postadas pelo canal Digital Foundry Que eles costumam fazer análise dos jogos, do FPS, né? Então tem uns trechos comparativos ali, eu estou colocando aqui no vídeo Para quem quiser assistir o vídeo na íntegra, em inglês, eu estou colocando o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Falando ainda do Saints Row, dessa nova versão remasterizada A jogabilidade dele teve um aprimoramento assim, que ficou evidente Ficou muito mais fácil de você mirar e atirar Os controles dos carros, principalmente, eu acho que ainda está meio travado Principalmente nas curvas, sei lá, o carro parece que não derrapa, sabe? Tipo, ele vira cru Mas não é nada assim que vai estragar a sua experiência com o jogo Vocês podem ficar tranquilos, o jogo continua maravilhoso Os gráficos, a iluminação, assim, é incrível Chega quase a parecer que é um remake e não só um remaster Normalmente remaster eles aumentam a resolução, né? Mas neste caso não, as mudanças foram bem mais profundas A física também foi bem refinada, os sons estão ótimos Ainda mais se você tiver um home theater ou uma soundbar Você vê aquele barulho do tiro, tá muito real, tá muito legal O FPS dele tá bem estável também, pelo menos nessa versão que eu tô testando Que é do Xbox One X, tá bem legal Acho que não chega a 60 quadros e não chega a cravar Como eu tô jogando com o FPS destravado, ele fica oscilando Deve estar uns 45, por aí Isso é mais pro pessoal que tem aquele olho clínico, né? Que tá acostumado muito a jogar no PC, então tem esse olho mais clínico E caso vocês tenham interesse em se aprofundar na franquia, na história, na análise da franquia Eu recomendo o vídeo do Zangado, do canal do Zangado Ficou simplesmente sensacional Eu acho que não tem por que eu refazer uma análise do jogo Porque, tipo, eu concordo praticamente tudo que ele falou naquele vídeo Ficou muito bom Então, galera, quem quiser saber mais sobre a franquia Da história, tudo completinha Eu tô colocando aqui na descrição do vídeo Um link pra análise do Zangado Que ele aborda todas as versões do jogo Menos essa versão mais nova Provavelmente vai tá saindo o vídeo dele, então Pessoal, falando dos preços também Ele foi lançado na live brasileira por R$ 77,45 Eu confesso que eu não sei se esse preço tá certo Porque na live americana ele tá custando R$ 40, né? R$ 39,99 Normalmente ele chegaria aqui por uns R$ 150, R$ 170 Devido a esse dólar maluco que a gente tá encarando hoje E na PSN, aí ele já tá com um valor mais semelhante ao que eu citei Ele tá custando R$ 164,90 Então a galera que tem Xbox Tiver afim mesmo de pegar o jogo Acho que é essa hora Porque provavelmente esse preço vai ser corrigido Posteriormente Não sei se quando vocês verem esse vídeo O preço já mudou Mas pelo valor e pelo jogo que é É muito bom, galera Eu recomendo Tá bom? Enquanto isso, fiquem com o gameplay dessa versão remasterizada Se vocês curtiram o conteúdo e não é inscrito Galera, se inscreve no canal Se achar que o vídeo valeu a pena Deixa um like Assiste os outros vídeos do canal Beleza? E quero a opinião de vocês aí embaixo O que vocês acharam do jogo? Vocês gostam? Não gostam? Gostam desse estilo? Não? É isso aí, pessoal Grande abraço Old Gamers They busted out the riot fields Take them now Coming up Really? Really?